Olha, e a data de vencimento, tem uns que não estão perto não, olha, esse daqui é do mês 8, esse daqui, olha, é do mês 7, não tá tão perto, sabe? Olha, esse daqui, mês 6, ó, dia 26 do 6, dia 29 do 6, então tem coisas que dá ainda pra aguentar bem na geladeira, sabe? Gambiarras da casa que eu quero mostrar pra vocês. Outra coisa... Outra coisa que é uma gambiarra que foi feita temporariamente, que me incomoda muito, é aqui não ter um gabinete. Colocou só essa prateleira aqui, e eu coloquei caixas de MDF, nem acabamento eu dei, ó. Comprei a caixa, joguei aqui, pronto, acabou. Aqui é um baú que fica as coisinhas, é que eu lavo o banheiro, então é sempre essa bagunça. Todos os dias eu tenho que organizar isso aqui, porque não tem lugar certo, então fica mocosando as coisas. É uma coisa que eu tenho que pegar pra dar atenção nesse banheiro, tenho que trocar a válvula hídrica, porque eu já troquei, o Beto, vocês viram num vídeo aí, o Beto trocando reparo, não resolveu. Preciso pintar novamente o box, que tá descascado inteiro. Tem lugar aqui, ó, esse espaço aqui, ó, nem rejuntado desse banheiro é. O próximo cômodo é esse daqui. Meu closet vai ficando pra depois, como sempre ficou. Outra gambiarra que eu quero mostrar pra vocês, eu falo pra vocês que essa casa esteja de gambiarra. É sobre o meu tapete aqui da sala. É, eu não vou colocar ele no lugar, só vou recolher, porque eu ia colocar o aspirador pra funcionar aqui, só que ele tá sem bateria. E não tô disposta a passar a mope agora, porque eu tenho outras coisas pra fazer mais importante que isso. Então, eu vou colocar o robô no final do dia, aí depois eu volto o tapete. Mas vou recolher o tapete e mostrar pra vocês que ele não é um tapete, ele era uma rede, que eu transformei em tapete. Olha, esse é o tapete que fica aqui na sala. Isso daqui, olha, eram os ganchinhos da rede. Deixa eu focar aqui certinho pra vocês ele. Olha, isso daqui era o ganchinho com aqueles coisinhas. Aqui era onde ficava franzido na rede, ó. Essa parte aqui era a que ficava franzida na rede, tá vendo? Que vem o nó, que pendura. E esse detalhe aqui, o que que é? É uma lã que eu costurei por trás, ó. Tá vendo? Tá no ponto zigue-zague da máquina, ó. E fui fazendo o desenho e costurando aqui. Então, na verdade, isso aqui não é um tapete. Isso aqui é uma rede que eu ganhei e transformei em um tapete. É nesse tapete que Dindin limpa o pé. É sobre isso. E ele me dá uma manutenção muito grande. Eu vou comprar um tapete lá pra fora. Espera apagar, daí eu vou comprar um tapete aqui pra dentro mais escurinho. Pra não dar tanto trabalho. Só que também, vocês viram, colocou na máquina, colocou no varal, tá pronto. Ele dá manutenção, mas ele não dá trabalho. Olha, né, Lola? Essa daqui foi a gatinha que me fez querer pegar outro gato. Porque ela é praticamente invisível na casa. Ela não me dá um pingo de trabalho. Lola nunca me acordou às cinco da manhã como o Dindin. Lola nunca fica no pé pedindo comida. Se eu colocar comida, tá bom. Se eu não colocar, tá bom. Ela só é nojentinha pra comer. Não pode trocar a ração dela. Ela gosta muito de carne. Ela não come nenhum embutido. Ela é meio assim, sabe? Mas é uma gatinha que não me dá trabalho nenhum. O Dindin, menina, ele é um terror. Bom, já falei demais. Bora lá agora. Agora eu vou mostrar pra vocês meu armado. As taças de sobremesa, acabei guardando aqui. Menina, eu não vou me cansar de mostrar essa coisa maravilhosa, surreal de linda. Colocar bem assim pra vocês verem todos os detalhes. É muito linda. É muito bonita. Então, coloquei ela aqui. Aqui ficavam umas xicarazinhas. Remanejei, deixei só essas daqui mesmo. Aqui acabei colocando todos os restos das xícaras. Aqui ficam as garrafas e canecas e coisas. Aqui eu já tinha mostrado pra vocês. Aqui é aquela outra vasilhinha que eu comprei. Acabei organizando todo o armário. Agora eu desbloqueei uma nova etapa. Agora é mania de azeite. Tô com dois azeites ali. Aqui também, por sempre ser vidro e parecer, deixei só as coisas de café da manhã. Esses potinhos aqui, tava tudo espalhado pelo armário. Peguei, vocês viram ontem, lavei, tá aqui, ó. Vou encher eles de novo com as coisinhas certas. Aqui eu já tenho chá e aqui é um pó de café da Starbucks que eu acho ele terrível. Mas ele tá aqui. Enfim, organizei aqui também. Que eu preciso, como eu falei pra vocês, preciso voltar no mercado. Aqui é um caos. Aqui prazer caos. Aqui eu não sei o que eu vou fazer. Porque, menina, eu tento, 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 não funciona. Enfim, aqui não tem nada. Eu tirei os meus suplás daqui. E aqui, vou mostrar pra vocês onde que eu coloquei. Aqui tava vazio, do jeito que eu falei pra vocês. E acabei organizando e é isso daqui que eu quero mudar, sabe? Olha, os suplás que eu tenho são esses daqui. E como eles ficam empilhados assim, eu tenho que levantar, tirar só três e voltar no lugar. Beleza, eu faço isso. Na hora de voltar, menina, eu volto o caos, porque eu vou jogando. Então, o que eu quero fazer? Prateleirinhas de puxar, como se fosse gaveta. E colocar no máximo dois joguinhos. Que daí eu sei que eu vou conseguir manter. E como vocês viram, agora tem bastante espaço, né, pra mim. Encher até lá. Mas não vou fazer isso, viu, gente? É, não sou tão doida assim, não. Mas, é assim, né? Depois eu vou desfazendo, dando pra minha irmã e fazendo novos pra mim. E, falei, falei, falei. E agora sim, vambora lá. Vamos pegar isso daqui. A lava-louça já esvaziei. E vou encher ela com o que dá. Ela já está vazia aqui. Esvaziei ontem à noite, ó. Vou encher ela com o que dá. Disso daqui, o que não der. Lavo na mão. Bora lá, então. Eu lavo daqui. Você lava daí. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 É uma mola que vai aqui dentro. O Beto até tentou abrir ontem, ó. Pra ver se era só ferrugem. Se tinha excesso de sal aqui. Porque coloca sal grosso nele, sabe? E realmente foi a mola que quebrou. E não compensa o relé todo. Eu ia atrás de mola. Só pra mim ver se eu acho uma mola que sirva nele. Então eu vou pedir outro no Mercado Livre. Porque esse saleiro aqui pra mim fez muita diferença. Principalmente por eu usar sal aqui fora, né? Cozinhar aqui fora. O que acontece? Se saleiro aqui, você coloca sal grosso nele e mói. Né? E isso impede com que o sal fique úmido. Então assim, além de ser muito prático, ele ainda não deixa o sal úmido. E é um sal grosso que ele é mais saudável do que sal refinado, né? Então, hoje tenho a missão de ainda hoje. Ele não fica mais em pé porque o parafuso tá aqui pra fora. É comprar um saleiro desse no Mercado Livre. A hora que chegar, compartilho com vocês. Estava lavando louça e vi que hoje o calor foi tão intenso que as minhas plantinhas não resistiu. O manjericão que sempre reclama, ele ainda deu conta porque eu aguiei ele ontem. Mas olha aqui, ó. A pimentinha. Isso aqui é uma judieirinha. O tomilho não resistiu mesmo. Lembra que eu comprei ele bem capenguinha? E de capenguinha em capenguinha ele se foi. Falei que eu ia essa semana buscar mais... Além de temperinho, eu quero comprar umas plantinhas, sabe? Pra colocar lá na frente, perto do coqueiro. Só que não dou conta, né, gente? Tem que ir devagar. Não dou conta financeiramente. Não dou conta de sair. Acabei de lavar a louça agora. Até agora, não consegui dar conta da roupa. Vai ficar pra noite. Por quê? Porque eu e Guilherme são dois inventadores de moda. Com o freezer, com tudo aquilo que eu falei pra vocês que nem cabia coisa pra congelar, inventamos de fazer o quê de janta? O que não temos. Que é pastel. Então eu vou sair, antes de tomar banho, vou lá buscar massa de pastel. E vou fazer pastel pra janta. E é isso. É assim, de moda em moda, nós vamos andando, andando, andando. E não dando conta do serviço, ó. A roupa tá aqui ainda, ó. Então vai ficar pra noite, sabe? Essa roupa. Junto com o meu aspirador robô, que eu vou ver ali agora na lavanderia, se ele já carregou. Ele demora umas quatro horas pra carregar, sabe? Eu preciso aguar todas essas daqui, ó. Não só essas, como... Quer ver? Preciso aguar essas daqui, que essas daqui eu vou fazer agora. Porque elas ficam esquecidas aqui, coitadas. E... Deixa eu ligar aqui. E o que que acontece? Eu preciso colocar de novo os... Fertilizante, né? Que era depois de quinze dias. Já vai fazer trinta, já. É... Colocar nelas. Tem aí, não tem o porquê não colocar, né? Mas é aquele processo que agora é devagar, pra mim ir ajeitando. Demorou três meses. Pra mim começar a ver uma luz no fim do outunho de sará, não adianta tentar fazer tudo em três dias, ou uma semana, né? Agora vai tempo até eu colocar a casa em ordem de novo. Mas o importante é a gente não perder o foco, não desistir. Não é porque ficou coisa pra trás, que a gente vai deixando mais ainda. Porque vai acumulando, né? Essa plantinha aqui, quando eu peguei, ó, ela tem uma florzinha, tá vendo? E não sai a florzinha. Na verdade, era uma... Peguei duas mudinhas pra esse vaso e duas pra aquele lá. A lastrou. É porque eu pedi pra ela uma plantinha de sol pleno, sabe? Só que não sai a tal da florzinha. Chama rosa de não sei o que isso aqui. É... Eu fui pra mim pegar... É... Como fala? Onze horas. E não tinha. Aí ela falou assim que essa daqui era resistente, igual onze horas, e que saía a florzinha. E quando eu peguei a mudinha, todas elas tinham essa florzinha vermelhinha aqui, ó. Só... Deixa eu apoiar vocês aqui. Só que não tem mais. Não sai mais. Não sei o que acontece, não sai. Fica só essa folhinha aqui. Eu queria ela todinha assim, sabe? Perdi mais uma unha, senão que tá na hora de fazer a manutenção. E é isso. Aguá aqui agora. Daqui eu vou no mercado pegar a massa de pastel. E vamos de pastel. Aí enquanto o Guilherme vai fritando o pastel, eu vou dando conta da roupa. E assim vamos dividindo as tarefas. E no fim tudo dá certo. Ah! O vazinho, ó. Só fiz só isso daqui, ó. Não fiz mais nada. Quero fazer um colar aqui, sabe? Que eu tenho as continhas. Mas coloquei aqui só pra não ficar jogado. Como eu falei pra vocês, não consegui dar conta de tudo hoje por conta dos vídeos do YouTube mesmo. Daqui do YouTube, né? Que eu tive que renderizar duas vezes o mesmo vídeo. Mas bora lá, então. Vou no mercado. Já já eu volto com a massa de pastel. Mostrando tudinho pra vocês. Falei que eu ia dar uma saídinha rapidinha pra ir no mercado. Mas quem vai comigo? Meu companheiro. Pensa numa pessoa fiel comigo. Se eu falasse pra ele, vamos pular da montanha? Ele topa. Guilherme é assim comigo. Sou muito abençoada. Peraí, filho. Minha carteira. Como eu estava falando pra vocês. Só que ele me deixa pra trás. Vocês estão vendo? Não, é o xereta da caixa do correio. Toda vez, menina, que ele vem aqui na frente. Se ele vier 70 vezes, 70 vezes ele vem. Mais uma continha. E como eu estava falando pra vocês, sou muito abençoada, porque Guilherme é essa benção na minha vida. Tudo que eu peço, ele faz. E aonde eu vou, se eu chamo ele, vai atrás. Às vezes, que nem ontem, naquele mercado lá, ele falou pra mim, por que você não me chamou, mãe? Porque tem coisas que são estratégias. Mostrei pra vocês que ficou 270 e pouco, eu sozinha. Com o Guilherme, 600, 700. Então, tem coisas que eu não chamo ele pra ir, não, menina, que é meio que estratégia. Mas vou lá, rapidão, agora no mercado. Decidimos, em vez de ir no Gucci, vir no Atacadão. E nós dois juntos no Atacadão, não vai dar muito certo o trem, não. Mas, segura aqui pra mim. Vamos ver? Vou pegar pouca coisa, porque tem que ser meio que rápido, né? Se não, nós dois vamos ficar aqui a tarde inteira. E olha esse pôr do sol. Que coisa mais linda que está. Nossa, eu amo pôr do sol. Eu amo olhar o céu. Bora lá, então. Vocês gostam disso? Pinhão? Nossa, eu sou viciada em pinhão. E eu tô levando só essa quantidadezinha aqui, porque Guilherme Beto não gosta, não. Então, é só pra mim mesmo. E, ó, pra quem ia vir rapidinho no mercado, olha o carrinho, o jeito que tá. Isso que eu falo... É aqui, filho. Isso que eu falei pra vocês, que vim com o Guilherme nunca ia só rapidinho. Filho, tem bacon em casa. Ai, menina, ó. Aonde que eu vou guardar isso? Vocês viram o jeito que tá, meu? Fiz, não tem nem lugar pra guardar. Não. Cara, tem bacon lá em casa. Você tá louco? Tem dois coisas ainda de bacon. Tem dois, filha? Tem, tem um em pedaço e tem aquele todo picadinho. Tô filma louco. Não tô. Não tô. Você tá doido? É o Zé do bacon. Olha lá, ó. É o Zé do bacon. Se eu sobrar na frente dele, menina, ele corta essa minha barriga aqui, que praticamente é um bacon, e usa. É só sobrar na frente dele. Peguei uma sacola retornável, que vocês viram, né? Por quê? Porque era só massa de pastel, né não? E pronto, né? Dá uma olhada. Eu falo pra vocês, ele vem comigo em qualquer lugar. Tudo que eu pedi, ele faz. Só que é esse nível aqui, quando a gente vem, ó. Ele vai pegando, ele vai pegando, ele vai pegando e ele vai pegando. Mas bora lá. Ai! Quase derrubei o seis. Peraí, gente. Deixa eu travar o carro. Quase derrubei o seis. Fica firme aí, gente. Dá uma balançada. Aí tá todo mundo bem aí. Fica a balançada que eu dei. Porque estou com um monte de coisa na mão. E fui tentar fechar o carro. O Gui tá aqui. Tirando as coisas. E foi bom, porque eu acabei pegando... Acende a luz aí pra mim, meu filho. Acabei pegando as coisas também que estavam na minha lista. Já risquei bastante, porque eu falei pra vocês que a pessoa, depois de uma certa idade, tem que ter listas. Porque se não tiver lista, a gente esquece. Eu acabei pegando algumas coisas. Vou colocar aqui na mesa e vou mostrar pra vocês. Esse vídeo vai ser sobre o quê? Sobre o mercado, pelo jeito, né? Mas vou colocar aqui e vou mostrar pra vocês o que eu peguei. E depois... Eu não sei quem que vai fazer o quê aqui do pastel. Mas eu sei que nós vamos intercalar as coisas pra me conseguir dar conta do quê? Da roupa. Din Din. Hoje o fiscalizador do mercado é o Din Din. E eu trouxe coisa pra você. É... Eu trouxe. Tem coisa aqui dentro pra você. Adivinha o que é? Ó! Ó o que é! Você quer esse? Você gosta desse? Vamos comer esse? Como que faz com a linguinha? Vamos comer esse? Então vamos! Vamos lá, de hortifruti. Peguei alho. Assim, olha. Já descascado. Tava o mesmo preço do alho a granel. Tava R$ 22,00. Aqui tem um quilo. Aí eu vou... Separar só um pouco e congelar o resto. O Guilherme, toda vez que ele vai, é de praxe. Ele pega essa uva. É a uva dele. Peguei a cebola pra ele fazer conserva. Na outra vez eu peguei o pepino. Lembra? Ontem. Hoje eu peguei a cebola. Peguei esse pouquinho de pinhão pra mim, que eu sou apaixonada por pinhão. Cebola que eu mostrei pra vocês que estava faltando. O morango, que eu comentei, né? Que o próximo doce que eu iria fazer seria o merengue. Está aqui. Pastel. Acabei pegando a massa redonda assim mesmo. É um pouco mais caro, mas é mais rápido, né? Como eu falei hoje pra vocês. Hoje eu e o Guilherme não estamos muito na função, assim, sabe? De fazer processos cozinhando. Esse daqui é pra fazer o merengue também. Esse daqui é pra fazer a carne moída do pastel. O Guilherme, ele quer fazer o mousse de morango. Ele pegou dois sucos de morango. Não achamos a gelatina. Peguei esse creme de avilã, que ele é muito gostosinho. Só que ele é muito denso, então eu preciso misturar com creme de leite. Peguei três cremes de leite e dois leites condensados. Ele é bem gostosinho. Ele é bem gostosinho mesmo. Não se compara com o Nutella da vida, mas esse daqui, ele custa 29 ou 22. Não chega a 30 reais. E ele vem um quilo. Então, comprei aquela massa de bolo já faz muito tempo, que eu não fiz ainda. Que ela é de avelã ou de creme de avelã, uma coisa assim. Vou usar pra fazer a cobertura. E uma parte hoje, vou usar pra fazer o pastel doce. Peguei café solúvel e o nescau pra mim fazer o cappuccino pobeto, que eu mostrei pra vocês. Que eu peguei leite em pó. Creme cheese, que é outra coisa que toda vez que o Guilherme vai no mercado, ele pega. Essa marca eu nunca usei. Ele quis trazer essa marca, não tenho nem noção de, em relação a sabor. Peguei aquele petisquinho e esse daqui pros gatinhos. Dois desodorantes, uma pasta de dente, quatro sabonete. Orégano pra repor. Três açúcar. Peguei dois potes pra fazer a conserva de pepino e de cebola. Peguei esses saquinhos aqui, que eu gosto, sabe, de manter o freezer congelando as coisas. Vou porcionar o alho, então eu coloco em saquinhos, em porções menores, descongelo de uma vez só. E Guilherme, é outra mania dele também, é o Nescau. Toda vez que vai, é aquilo ali. Vou mostrar o valor pra vocês. Eu mostro valores pra vocês terem como comparar no mercado de vocês. Por isso que eu estou mostrando valores. Se isso incomodar vocês, ou vocês não quiserem, é só falar que eu não mostro mais. E ficou, ó. Não consigo enxergar daqui. Eu sei que foi 300 e alguma coisa, mas tá aí a notinha. Menina, hoje tá um calor recorde aqui. E eu queria tomar um banho, só que o Guilherme foi mais rápido que eu, que ele danado. Ele entrou no banheiro antes. Então, eu vou aproveitar, vou guardar isso daqui. E é uma coisa que eu quero sentar um pouquinho e falar com vocês sobre esses negócios de compras. Vocês estão vendo eu comprar coisas direto? No mercado livre, no mercado. O que que acontece? Eu economizo muito com o tal do faça você mesmo aqui em casa. Então, assim, ó. Vou dar um exemplo simples, que foi a última coisa que eu mostrei pra vocês, que é meu crochê. Um jogo aqui de seis peças de soplá, fica 180 reais. Eu gasto 25 reais pra mim fazer. Entenderam? Esse sofá, eu tava vendo aqui, fica na média de 2 mil reais pra mim comprar. De madeira de pallet, tá? Não é madeira nobre, nada. 2 mil reais. Eu gastei 300. Pintura da casa, não pago pintor. Eu mesmo pintei, vocês acompanharam tudo. Então, assim, tudo isso que eu economizo, eu consigo conquistar do outro lado comprando as coisas, que é o que eu gosto. Como eu falei pra vocês, meu vício maior é cozinha, porque além de eu gostar de cozinhar, é onde a gente se reúne. Eu e o Guilherme sempre se encontram na cozinha. Beto, quando chega, encontra a gente na cozinha. É onde a família se reúne, é sempre em volta de uma mesa. Então, por isso também que eu compro muita coisa de cozinha, muita coisa de comida, porque a gente gosta de cozinhar, gosta de testar receitas diferentes. Mas o que eu não quero é vocês pensarem que eu compro, 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 porque eu sou compradora compulsiva. Não, eu sei que eu gasto bem, tudo bem, sem problema nenhum, mas eu gasto bem porque eu consigo economizar de outro lado, encaixa dentro do meu orçamento e está tudo certo, beleza? Esclareci, eu tô falando isso porque eu recebi um comentário no Instagram. Então, eu só queria esclarecer com vocês, porque eu falo assim, ô mulher que compra, compro mesmo porque eu posso comprar, graças a Deus, porque eu consigo equilibrar a economia da minha casa, fazendo algumas coisas eu mesmo, pra eu conseguir conquistar outras, certo? Então, agora eu vou guardar isso daqui, tomar meu banho, aí agora é, já volto mesmo. Porque se eu parar pra mostrar tudo isso aqui pra vocês, menina, eu tenho que posicionar a câmera, enfim, enrola mais ainda. Vou guardar isso aqui rapidinho, tomar o banho e já volto. Saí do banho, eu só queria deixar registrado a briga do bacon. Lembra que eu falei assim, não, cara, tem dois bacon em casa, isso daí nem cabe no freezer. Tá aqui, ó, ó, bacon, bacon, bacon. Aí eu tirei os dois, é, eu tirei os dois, olha, eu tirei os dois pra ele escolher qual ele quer usar, usar do bacon. Agora sim que eu vou tomar meu banho. Antes de eu tomar meu banho, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Já lavei o morango, já lavei a uva, tá só essas coisinhas aqui, ó, pra me levar agora pro banheiro, que o Guilherme tava no banheiro, né? Já vou guardar isso daqui e já volto pra pegar na roupa mesmo. Desculpa que eu tive que parar pra tossir. Porque eu vou ver se eu dou um golpe no Guilherme e deixo ele fazer o pastel sozinho, entendeu? Então vamos lá, mas pelo menos montar, eu tenho que ajudar ele a montar. Então quando ele faz a carne, eu vejo que eu consigo dar conta da roupa. Aí eu paro, monto o pastel com ele, aí ele frita e eu continuo na roupa. Música 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 Bem, última tarefa do dia, eu vou fazer o... como chama? O cappuccino do béton. Então, vocês estão vendo aqui, ó, o pé do outro tripé, eu tô gravando esse vídeo na vertical também. E a receitinha que eu faço, eu faço a olho, mas hoje eu vou passar as medidas pra vocês. Então, vou mostrar aqui na outra câmera, tá? Leite em pó, vai 250 gramas de leite em pó. Vai essa mesma medida de açúcar. Se o leite em pó que você comprou já tiver açúcar, aí você diminui a quantidade. Foi... ah, esqueci de falar, né? Um pacotinho, vai em dois lugares, meninas, tem que ter um cérebro daqueles. É um pacotinho de café solúvel e agora vamos com o achocolatado. É... na receita original vai aquele chocolate meio amargo, eu não gosto, eu prefiro esse daqui. Vou colocar 100 gramas dele. Ô amor, põe canela! E aqui, vou colocar também canela, mas é opcional, tá? Aí você coloca se você quiser. E também é a gosto. Vou colocar três colherinhas dessas aqui, ó. O cheiro da canela é sensacional, né? Agora aqui não tem segredo, é só mexer e procurar colocar ele em um pote escuro, como o que eu vou mostrar pra vocês, porque o leite, ele estraga se ele ficar em pote transparente. Então tem que ser num pote que não seja de vidro, que não seja de plástico. Eu vou colocar em uma lata, na verdade. E prontinho, ó. Rende bastante e fica simplesmente delicioso. Eu, aqui em casa, o Beto gosta mais do que eu, pra ser bem sincera pra vocês. Eu, de manhã, prefiro um café preto, normalzinho mesmo. O Beto, ele já prefere caputino. E aonde eu vou colocar, vai ser assim, ó. Em uma lata, ela é hermética. Tô mostrando no outro vídeo, que eu já expliquei pra vocês, né? Ela é hermética, ó. E fica bem vedadinho, pra não estragar esse leite em pó. E agora, só ir vazar. Aqui, ó, já vou deixar uma colher aqui dentro. Eu conheço o doutor Gilberto, as coisas tem que ser meio que prática pra ele. E pronto, tarefas do dia feitas. Não dei conta da roupa. Só foi aquilo que eu mostrei pra vocês. O pastelzinho fizemos de... Como falam? Enquanto vocês estão aqui, vou aproveitando, vou colocar o que sobrou do achocolatado pra cá. Esse daqui eu vou ter que colocar em um outro potinho, mas como eu falei pra vocês. Esse daqui eu fecho e coloco dentro de um pote assim, ó. Porque o leite em pó não pode ficar aberto. Opa, derrubei tudo aqui. E... A roupa ficou o varal ali da lateral. Não vai caber tudo aqui. Ficou o varal ali da lateral. E da lavanderia, que são as camisas, o uniforme do Beto, que eu preciso ainda dar um jeito. Mas, vou encerrando esse vídeo por aqui com vocês, porque já ficou bem grandão mesmo. Vou ter que dividir esse vídeo em dois de novo. E espero que vocês tenham gostado. Desejo pra vocês um excelente final de tarde, de noite, ou uma excelente manhã. Não sei que hora que você está vendo esse vídeo. Beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vlog. Fui. Fui. To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in my